Acabou de comer todo o bolo que estava em cima da mesa. Você comeu todo o bolo. Olha o tamanho da sua barriga, Nick. Por que você comeu o bolo todo? Meu nome é Ari e eu não estou nem aí. Não, 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 não. É o quê? Vai, estou louco para dar uma trabalhada. Mas olha o tempo se armando aí já, olha as nozes. Vai bater água, acho que eu não vou ficar por casa mesmo. Você está fazendo falta! A laranja, a laranja, a laranja. É doce? Não, é laranja. Você doce está gritando. Olha o doce, olha o doce. Está te fazendo o que aí, menina? Cachorro quente. Que viagem é essa, velho? Meu bem, como é que eu faço para pagar o IPVA do carro? Entra no site do banco e paga. E para ligar o computador, como é que faz? Põe um plug na tomada e aperta ligar. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E o que vai trocar as lâmpadas quando você não estiver aqui? Parar na loja de elétrica da esquina e te chamo Jair. Meu bem, a última pergunta. Você deixou um seguro de vida para mim? Ah, não pode nem morrer em paz. Uma pergunta. Se o homem que virou mulher bater na mulher que virou homem, quem vai preso pela Maria da Penha? Amiga, às vezes existem certas perguntas que não são encontradas respostas. Aí, está pronto. Está muito alto, velho. Está alto não, pô. Está, velho. Mas está bom para o quê, hein? Está alto não, pô. Não entra não, não entra sem instrução não, meu irmão. O próximo anácio, o próximo anácio, você se lasca. Para depois ir para gerir, como é que eu faço? Me ensina o caminho, me ensina. Eu não entendi o que ele falou. Espera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Eu estou passada, chocada. Meu Deus. Oi, o isqueiro. Vai, vem para cá. Me deixa o nome, filho. Vai, pega o nome da... Que tristreza. Olá. Como é que pega peixe? Fala para mim. Fala para o quê? Forajinha aqui, ó. Antigo, esse carro era do meu vô. Agora, pensa num carro que andava, motor AB 1.8. Uma vez morreu um colega do meu vô, seu Joaquim. Meu vô falou, Gê, me leva no inteiro lá, que eu não quero perder, não. Vai ser agora três horas da tarde. Quando eu olhei no relógio, era duas e meia. 180 quilômetros daqui lá. Vocês podem acreditar, eu dei um cacete tão grande nesse carro, que quando nós chegou lá, seu Joaquim ainda estava vivo. Nós tivemos que ficar uma horinha esperando o velho morrer. Para meu vô ficar por inteiro. Tá o carro aí, para vocês não dizer que é bestagem, ó. Tchau, 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 tchau.